Muita comoção e tristeza no velório da Sargento Eliana Costa da Silva de 46 anos. Ainda surpresos com o acontecido, familiares e colegas de profissão pedem justiça e mudanças na legislação penal. O sentimento é de tristeza muito grande, que se trata de uma pessoa que era muito benquista entre os colegas, entre os amigos, entre os familiares. A família perde o pilar principal, que era Eliana. O governante aí, entendeu? Mude essas leis e consiga prender esses meliantes, que para roubar um simples celular, tira a vida de uma mãe de família. Precisamos de mudanças na legislação. Precisamos que as pessoas saibam que quando cometem um crime, ela será punida, ficará presa. Nós, policiais militares, estamos trabalhando como se estivéssemos fazendo nada. A gente leva, a polícia civil faz seu trabalho, recolhe, mas infelizmente logo, logo volta ao seio da sociedade. Eliana era natural de Pão de Açúcar, Alagoas, e integrava a assistência militar da Assembleia Legislativa de Sergipe há 20 anos. Ela entrou na polícia militar em 1993, sendo uma das primeiras mulheres a integrar a corporação. A companheira de farda, a subtenente Elisabeth, conta sobre sua admiração pela amiga. Pessoa assim, exemplar, sempre muito amiga, uma excelente profissional. Nós fomos as primeiras dentro da polícia militar e dentro de todas as dificuldades, sempre ela a buscar melhorias. E sempre, sempre, sempre companheira. A policial militar estava retornando do salão de beleza quando foi abordada por um homem em uma bicicleta, que anunciou o assalto. A sargento teria reagido e, por conta disso, o indivíduo efetuou disparos que atingiram a sua cabeça. Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu a caminho do hospital. Eliana Costa deixa marido, dois filhos e um legado grandioso, como mãe, esposa, amiga e profissional dedicada. O legado que ela deixa é um legado de paz, uma pessoa evangélica, uma pessoa que tem mente a Deus, uma pessoa que colocou todos os seus filhos no caminho de Deus. E o legado é isso, é de uma pessoa honesta. Obrigado. Obrigado.